Só depois de tanto tempo Que deixo pistas onde faço Pra você não me perder Dou meu pescoço ao seu laço Deixo você me prender E depois da meia-noite Já não sei pra onde ir Meus anjos vão virar demônios Só para me divertir E depois da meia-noite Eu só preciso cantar Meus anjos vão virar demônios Só pra me acompanhar Eu precisei de poder Tempo para me assegurar Que eu vivo assim nessa desordem Só por você não voltar Queria tudo como antes Só os anjos e você Mas vou perdendo minhas chances Procurando te esquecer E depois da meia-noite Já não posso impedir Meus anjos vão virar demônios E depois da meia-noite E depois da meia-noite Eu sei lá-noite 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 Eu sei lá-noite